Música A abertura oficial da 38ª edição da Expo Inter aconteceu na manhã desta sexta-feira no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O evento foi realizado na pista central do parque e contou com a presença do governador José Ivo Sartori e da ministra da Agricultura Cátia Abreu. As federações, especialmente a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo, a Farsur, o CIMERS, a FEBRAC e tantas e tantas outras instituições, inclusive os expositores, todo mundo que procurou superar isto aí, deu uma demonstração que quando a gente se junta, trabalha solidariamente e busca um caminho que é a realidade daquela que nós desejamos fazer, até Deus olha para baixo. Música